Contesta a Amazônia Aida Nantes, contando Rossosite Galena, pela Federação Ípica da Bahia, pela categoria Amador Top. Imprimi um bom galope para começar a prova, né? Um óxido ali ajuda também. Vamos, mas vamos divulgar que amanhã iniciaremos os trabalhos às 7 horas e 30 minutos. Opinou pela curva por trás, né? Fechou uma parte e abriu a outra perna. Duplo muito delicado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis galopes. Arriscou um pouco, correu no final. Isso, eu acho que... Correu aí também agora para o buraco, né? Tem que ter um pouco mais de calma lá na galinha, para que fique mais redondo lá na vertical no final. Um, dois, três, quatro. Ficou um pouco justo, provocando a falta. Bem por fora da curva. Acho que já está com um pouquinho de dificuldade no controle, né? A rédea já ficou longa. Mas é um bom conjunto. Fiz a curva por dentro agora, né, Bergui? Isso. Vamos para a paralela final. Deu certo. Em direção à saída, está em direção de casa.